Você provavelmente já tá tão acostumado a reunir a sua família no final do ano, fazer ceia, trocar presente num amigo secreto, que talvez nunca tenha parado pra pensar quando foi que tudo isso começou, desde quando existe o Natal e o Réveillon e toda a bagunça de fim de ano. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, não, calma, calma aí, calma aí, tá faltando uma coisinha aqui, velho, ó. Ah, moleque, calma aí que o voo veio meio torto aqui, acho que eu tô precisando melhorar a minha mágica aí, velho. Bom, a gente tá nas vésperas, na verdade nem tão na véspera assim exatamente, né, mas a gente tá muito perto de uma das datas mais importantes do nosso calendário, que é o dia 25 de dezembro. Ou pra falar numa linguagem um pouquinho mais clara, a gente tá pertíssimo do Natal. É nessa época do ano que todo mundo fica animado, as famílias e os amigos se reúnem pra confraternizar, comer, beber, trocar presentes, e tem até Papai Noel fazendo bico no shopping, mano, é, a crise pega todo mundo, velho. Mas peraí, eu sei que isso já tá tão comum pra todo mundo, que às vezes a gente nem percebe que o Natal na verdade nada mais é que uma comemoração cristã, afinal de contas o que tá sendo comemorado é o aniversário de Cristo. Então, mano, quer dizer que antes de Cristo não existiam comemorações de fim de ano? E a resposta é sim, não existiam. Mentira, velho, é lógico que existia e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como outras culturas costumam comemorar o Natal, que na verdade pra elas nem é Natal, né, pra falar a verdade. Mas antes disso, se você ainda não é um inscrito, já se inscreve aí agora e ativa o sininho, porque, mano, daqui pra frente, ó, só vem conteúdo chupetinha. E me segue aqui também no Instagram se você quiser interagir comigo lá, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, só seguir lá e é nóis agora, vamos pro vídeo. Já pra começar aqui logo de cara, vamos falar um pouquinho sobre como eram as comemorações de fim de ano dos vikings. Só que assim, na verdade eu tô falando aqui vikings, só que digamos que o termo certo não seria vikings, né? A gente vai tá falando mais sobre como eram essas comemorações pro povo nórdico, né? Porque a gente tem mania de falar viking se referindo aos nórdicos, né, aos normandos, ao povo da Escandinávia, mas na verdade vikings, tipo, nem... É, que os vikings, quando você fala vikings você tá falando só dos guerreiros, né? Que eram aqueles caras que, tipo, começaram a viajar, né, fizeram uns barquinhos lá, começaram a viajar e passaram a invadir as terras ali, começando pela Inglaterra. Mas, na verdade, os vikings mesmo, isso aí é só lá no século 7, 8, depois... É, mais ou menos no ano 700, né? Isso, exatamente. Século 7, século 8, depois de Cristo. Se você for falar de povos nórdicos, bem antes de Cristo já tinha gente morando ali, né, no que o pessoal chama de Escandinávia. É, então, a gente tem essa mania de atribuir o termo viking ao povo, né? Mas não é, os vikings não são um povo, eles são um grupo, como se fossem uns piratas, né, digamos assim. Vai um termo mais pejorativo? Exatamente. Inclusive, eles próprios não se denominavam vikings, né? Esse nome vikings foi dado por outros povos que eram atacados por eles. Que consideravam eles pagãos. Na verdade, eles são... os outros povos chamavam eles de bárbaros, né? Não eram vikings ou normandos, bárbaros ou normandos. Mas aí, pra ficar mais fácil pra gente estudar, pra gente citar aqui, a gente vai falar vikings, tá? Mas, né? Você precisa fazer vídeo de vikings, né? Inclusive, vai ter muitos vídeos de vikings aí que a gente tá preparando pro ano que vem. Então, fica ligado aí, rapaziada. Bom, então, como eu tava dizendo, as comemorações vikings de final do ano, elas eram realizadas no solstício de inverno, que lá no Hemisfério Norte acontece no dia 24 de dezembro. Pros vikings, esse era o início de um período de trevas, velho. Um período de muito frio e com escassez de comida. E reza a lenda que no dia 24 de dezembro, várias fogueiras eram acesas na tribo e que os pinheiros eram enfeitados com velas. E por que os pinheiros? Porque mesmo com um frio muito intenso, eles ainda continuavam verdes. Então, tipo, eles usavam os pinheiros porque ainda ficava bonito, né? Pra enfeitar. Mesmo com neve pra caramba, frio pra caramba. Inclusive, isso aí é a origem da árvore de Natal, né? Não é louco isso? Por que a árvore de Natal é um pinheirinho? É por causa disso aí. Porque vem dos nórdicos, né? E aí, tipo, eles colocavam velas. E hoje a gente adaptou pra luzinha de Natal, pisca-pisca. E na modernidade, aí é a luzinha. Mas é que eles decoravam com velas, né? Muitas oferendas eram feitas aos deuses juntamente com vários pedidos de que se houvesse mais sabedoria e mais prosperidade pra todo o povo, né? E nesse ritual, o líder viking, ele mandava o seu melhor guerreiro caçar um urso branco pra ser sacrificado e oferecido aos deuses. Então o guerreiro, ele tinha que matar o urso e vestia a pele dele manchada de sangue pra agradecer os deuses por toda a força que eles davam, né? Pro povo. E depois desse ritual todo, acontecia, assim, o padrãozão de festa de fim de ano, né? Era muita comida, muita festa, muita música, muita zona. Véi, padrãozão, padrãozão. E essas festas, elas eram tão animadas que elas começaram a se popularizar e se espalhar por toda a Europa, né? Afinal de contas, quem não gosta de uma festinha, né, velho? Normal, normal. Bom, e agora falando um pouquinho sobre os romanos. Eles também tinham as suas festas de final de ano que eles chamavam de Saturnália. A Saturnália começava no dia 17 de dezembro e tinha uma semana de duração. No governo do imperador Cícero, esse período de uma semana foi modificado pra apenas 3 dias e depois foi alterado pra 5 dias por um outro imperador chamado Imperador Calígula. Porém, na prática, né, a galera sempre ficava uma semana mesmo fazendo festa, que é mais ou menos como acontece hoje no carnaval, onde a galera fica, tipo, um mês fazendo festa. E, velho, era a mesma coisa. De novo, as comemorações seguiam aquele padrãozão básico. Banquete, mano, comida pra caramba e festa e música e dança e todo mundo muito louco. E os romanos, eles também faziam sacrifícios ao deus Saturno. Porque pra eles, Saturno era o deus ligado à agricultura e as festividades, elas acabavam marcando o início de um novo ano. Então, essa passagem aí também ficava marcada como meio que um início às preocupações e expectativas pras próximas colheitas. E durante essas comemorações, era proibido fazer comércio, só quem podia trabalhar eram os cozinheiros, né? Por que será? E era determinado que todos tivessem os mesmos direitos. Não importa se fosse soldado, homem livre, escravo, rico, pobre, todo mundo igual. Então, era comum, por exemplo, os senhores acabarem servindo comida pros seus escravos. E era proibido ficar de mau humor ou arrumar treta com os coleguinhas, hein, mano? E a festa era tão animada que chegava até a ser confundida com o carnaval. O bagulho era da hora. Então, a Saturnália durou até o século IV, que foi quando o Império Romano virou cristão, que passou a ter em sua cultura uma festa muito conhecida por nós hoje em dia, que é o Natal. Bom, então agora vamos dar um jump aqui e falar um pouquinho sobre uma outra cultura, que é a cultura dos judeus. Os judeus, eles não comemoram uma festa ou uma ocasião chamada Natal, mas na mesma época eles comemoram a Chanukah, que também é conhecida como a tradicional festa das luzes, né? A Chanukah começa no dia 25 do mês judaico de Kislev, que seria equivalente ao nosso dezembro, e dura oito dias. O motivo das comemorações são dois acontecimentos judaicos muito importantes. O primeiro deles é a resistência contra o domínio seleucida grego sírio, e o segundo deles é o óleo do candelabro do templo de Salomão. No ano 165 a.C., os judeus sofreram uma pressão do domínio seleucida grego sírio para aceitarem a sua cultura. E dentre as imposições, estava a proibição de seguir os preceitos da Torá e também a aceitação da idolatria pagã. Então, obviamente, os judeus não aceitaram essas imposições, e eles depois, posteriormente, conseguiram expulsar os invasores da sua região. E pouco tempo depois disso aí, aconteceu um milagre, que é o segundo motivo dessas comemorações de fim de ano. O óleo para acender as velas do candelabro do templo de Salomão, que seria suficiente para apenas um dia, milagrosamente, conseguiu deixar as velas acesas por oito dias. Inclusive, esse é o motivo da festa ter oito dias de duração. Bom, e de acordo com a história, para reinaugurar o templo de Salomão, os judeus tinham que acender um candelabro com óleo e deixá-lo aceso por oito dias. Porém, o óleo que eles tinham à disposição dava apenas para um dia. Então, foi essa historinha aí que eu acabei de contar para vocês. E mesmo assim, mesmo eles tendo óleo para apenas um dia, eles reinauguraram o templo, com que eles tinham mesmo, e para a surpresa de todo mundo, esse óleo que deveria durar apenas um dia, durou oito, justamente o tempo necessário para fazer novos óleos. Então, esse é o motivo da Chanukah, também conhecido como festa das luzes. É iluminar o mundo com as luzes da liberdade e agradecer a Deus por permitir que o candelabro ficasse aceso. E bom, agora que a gente já deu uma pinceladinha em algumas culturas, vamos falar um pouquinho agora sobre a cultura que a gente usa, né? Que a gente comemora, que está mais comum no nosso dia a dia, que é a cultura cristã. E quando eu falo a gente, eu estou generalizando, né? Porque a gente vai falar do Natal aqui agora, um pouquinho da origem do Natal. Então, é isso aí. Ó, quando o cristianismo surgiu, as festas de final de ano já eram muito populares em toda a Europa. A maioria dos povos do norte seguiam rituais muito parecidos com os rituais dos ancestrais dos povos, que dariam origem aos guerreiros vikings. Então, mais uma vez, reforçando aquilo que a gente falou, que os vikings não são um povo. O povo que originou os vikings, na verdade, já existia há muito tempo. Enfim, os judeus também tinham as suas festividades, o Império Romano já comemorava Saturnália, e, velho, tinha várias outras festas, várias coisas acontecendo por aí, Europa fora. Estava todo mundo de boa, todo mundo comemorando, todo mundo bebendo, comendo, dando presente. Até que aconteceu uma parada primordial para a história, que foi o Império Romano adotando o cristianismo como a sua religião oficial. Ah, até aqui beleza. O problema não era o Império Romano adotar o cristianismo como a sua religião oficial. O problema é que, para os cristãos, todas essas outras festas que estavam rolando aí na Europa, eram consideradas comemorações pagãs. Conforme a igreja cristã começou a ganhar força, muitas pessoas foram convertidas para o cristianismo, só que eles não deixavam de comemorar as festas que eles comemoravam antes disso. E isso era inadmissível para os católicos. A igreja tentou acabar com as festas pagãs de todas as maneiras que você puder imaginar, mas não teve sucesso. Então, no século III, a igreja teve a brilhante ideia de também ter as suas festividades e decretou que o nascimento de Jesus Cristo deveria ser comemorado no dia 25 de dezembro. Então, a partir daí, estava criado o Natal. Inclusive, vale a pena ressaltar aqui, porque até eu mesmo, há pouco tempo atrás, não sabia que dia 25 de dezembro não era, de fato, o aniversário de Jesus. Tipo, a igreja pegou essa data, vai, polêmicas aqui, porque a gente sabe que a igreja, a gente sabe entre aspas, né? Eu mesmo acabei de falar que não sabia. Mas a igreja, ela meio que se apoderou de algumas datas, né? De senso comum, no caso, uma delas, o Natal, e disse que era o aniversário de Jesus Cristo, mas não é, né? Pelo menos não tem nenhum registro sobre isso, né? Não, não tem. Inclusive, dizem, né, que Jesus Cristo, quando, enfim, no ano 1, que começa a contar ali, depois de Cristo, Cristo, Jesus Cristo mesmo já tinha nascido. Então, ele nasceu um pouco antes. Então, não tem nem na Bíblia e nem em lugar nenhum alguma comprovação de que o dia 25 é o aniversário dele. Na verdade, a igreja católica pegou essa data por conta dessas festividades que já existiam lá com os nórdicos, que era o dia 25, que era quando começava o inverno e tudo mais. E aí, ela colocou essa data aí pra ser mais conveniente e tudo mais, e a galera começar a... Como todo mundo tava sendo convertido pro cristianismo, com o tempo, né, essa data, todo mundo ia aceitar que seria, de fato, o aniversário de Cristo. Sim, inclusive, esse lance aí da igreja meio que se apoderar de algumas datas, é tão verdade que até a Páscoa, né, que é comemorada meio que a ressurreição... Meio que não. Comemora-se a ressurreição de Cristo, né, esse seria o motivo da Páscoa, Mas, originalmente, não era isso, né? Eles também tacaram lá um acontecimento numa data aleatória, que aí ficou sendo isso. É, porque quando o cristianismo começou a realmente ser bem difundido, todo mundo começou a ser convertido pro cristianismo na Europa, muitas festividades, muito do que já acontecia ali, vinha da antiguidade, ou seja, já existia antes de Cristo. Então, meio que a igreja, como a igreja começou a dominar tudo, né, por causa do Império Romano, meio que eles adaptaram, se adaptaram ali pra poder, sei lá, pegar essas datas aí e ajustar ali pra religião. Então, e você tocou num ponto que é muito bom, que foi o seguinte, você falou que foi conveniente pra igreja que eles colocassem essas comemorações aí, o Natal, o Nascimento de Cristo, ali, mais ou menos, por volta do dia 25 de dezembro, né? E eu vou explicar aqui agora pra vocês por que que eles fizeram isso, qual era a razão por trás aí desse 25 de dezembro. Bom, então a tática da igreja era o seguinte, velho, com a criação do Natal, ali, mais ou menos, no mesmo período das festividades pagãs, meio que com o tempo, as outras comemorações iam acabar sumindo. E por que que iam acabar sumindo? Isso se deve muito também ao Império Romano, né? Porque, assim, o Império Romano foi simplesmente um dos maiores, se não o maior império que já existiu, e, velho, eles estavam dominando a Europa inteira. Como eles tinham já assumido, adotado o cristianismo como religião oficial, praticamente, assim, a Europa inteira ia passar a ser cristã. Porque por onde eles passavam, eles impunham a cultura deles, a religião deles, né? Um curioso também, porque ali na Escandinávia, né, que é de onde vem o povo nórdico, e depois vai dar origem aos vikings e tudo mais, não tinha nem como pensar que ali eles iam ser cristãos, né? Eles tinham a religião deles, a mitologia nórdica e tudo mais, vários deuses. E hoje, né, como comprovou, né, com o passar do tempo, hoje, aquela região ali, pra quem não é ateu, né, a maioria são cristãos. Então, meio que assumiram essa religião. Hoje é Natal, dia 25, mas antigamente, bem antes, não era. O cristianismo deve muito ao Império Romano, né? Não, na verdade, deve tudo ao Império Romano, né? Porque se o Império Romano não tivesse adotado o cristianismo naquela época... Eles iam aniquilar o cristianismo. Vamos supor, eles, sei lá, mataram Jesus Cristo, se não tivesse adotado mesmo, aquilo ali, não ia dar andamento à religião, não ia ter a igreja católica, enfim. Então, eles foram, velho, completamente responsáveis por difundir o cristianismo pra Europa inteira, né? E aí, olha no que deu. Hoje, o cristianismo é uma das maiores religiões que a gente tem. Uma das maiores não, a maior. A maior, né? A maior. Pois é. Então, esse era o objetivo da igreja, né? Eles colocaram ali essa festa do Natal, esse nascimento de Cristo, ali mais ou menos, na mesma época que tava rolando as outras comemorações, porque com o passar do tempo, conforme a Europa fosse se tornando cada vez mais cristã, né? Conforme a fé fosse se difundindo, eles iam acabar juntando meio que todas essas festas em uma só, que ia virar só o Natal, e aí eles iam ter poder ali da parada. E é isso aí, rapaziada. Isso era o que eu tinha pra contar pra vocês aí um pouquinho a respeito do Natal, um pouquinho sobre a origem do Natal, como ele é comemorado, não o Natal propriamente dito, mas como outras culturas costumam comemorar essas festas de fim de ano e tudo mais. E eu espero que esse videozinho aí tenha agregado pra vocês, vocês tenham aprendido alguma coisa. Tem que aparecer aqui meu chapéuzinho, né? Já que, pô, a gente preparou um figurino aqui especial só pra gravação, tem que aparecer aqui, ó, minha bolinha. Ah, moleque! E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixam likezão pra me ajudar, porque dá um trampo desgraçado. Inclusive, mano, aconteceu uma merda aqui quando a gente tava gravando, a gente tá gravando isso aqui pela segunda vez, porque eu perdi o áudio da gravação. Inclusive, produção, vê se tá gravando aí ainda. Tá gravando. Pelo amor de Deus, velho. Então deixa um like aí porque dá muito trampo. Se inscreve no canal pra vocês receberem todas as próximas atualizações. E me segue também no Instagram, tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição. Mas é isso aí, rapaziada. Feliz Natal pra vocês, feliz Chanuká. Eu não sei se você é um viking, se você é um judeu, comemore aí do seu jeito, tá bom? Um beijo pra vocês e mantenham-se curiosos. Gostei dessa câmera aqui, velho. Tchau. 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 Obrigado.